Em Brasília, um grupo com jovens talentos do direito e da tecnologia criou a primeira robô advogada do Brasil. Batizada em homenagem ao fóssil humano mais antigo das Américas, a doutora Luzia nasceu com o primeiro foco definido, dar maior eficiência às execuções judiciais. Só na capital do Brasil, são 390 mil processos em andamento, nos quais o governo do Distrito Federal corre atrás de 24 bilhões de reais, principalmente em impostos como ICMS, IPTU e IPVA, mas também multas atrasadas. O que a doutora Luzia se propõe é reduzir esses gargalos e já começa a atacá-los na procuradoria do DF. Ricardo Fernandes é ele mesmo procurador do DF e no ano passado ele criou a Legal Labs, uma startup que aplica tecnologia ao universo jurídico. Nela, combinou o conhecimento legal dele e da equipe com o conhecimento computacional de universitários da computação e da engenharia de software, que desenvolvem o coração da doutora Luzia, o processo de aprendizado legal dos algoritmos utilizados nesta inteligência artificial. Primeiro, entendendo os processos, em que pé estão e para onde podem ir, ou seja, encontrando o que pode ser peticionado automaticamente para fazer os processos andarem. Ou fazendo cruzamento de dados para achar endereços, ou mesmo bens. É o que vai além da automação e entra no campo da inteligência artificial. A doutora Luzia precisou aprender a ler e entender os processos. Então, a gente está em tratativa hoje com a Procuradoria Geral do DF para aplicar, através de convênio, de forma gratuita para o Distrito Federal, para que a gente gere todos os processos da Procuradoria para auxiliar a Procuradoria do DF a ter uma melhora na efetividade das suas execuções. O software está pronto. Já estamos com dados minerados do DF. Agora, a gente precisa avançar nas tratativas de contrato, que é, perdão, de convênio, para que isso seja aplicado, para que isso possa ser aplicado, para que aí sim o Distrito Federal use a plataforma e comece a ter resultados disso. E é isso que a gente está trabalhando hoje, para que o software já pronto, com os dados minerados do DF, que já estão prontos também, essa mineração dos dados do DF, para que possa a Procuradoria ser o primeiro usuário dessa revolução que a gente vai conseguir fazer, a principal disrupção da doutora Luzia, são a aplicação para os municípios, principalmente municípios pequenos, municípios menores, que não têm nenhuma gestão da sua dívida. Então, esses municípios que conseguem, com um pouco de aplicação para o seu serviço jurídico, ele consegue melhorar muito a arrecadação, porque o sistema, às vezes, não tem nenhum peticionamento automático para ajuizamento das execuções. Então, para esses pequenos municípios, são mais de 5.500 municípios no Brasil, para esses vai aplicar uma revolução muito grande, vai melhorar muito a execução da dívida. E aí, assim, a gente pensa, o quanto isso vai ser, vai melhorar a qualidade de vida dessa população local. E, para isso, a gente fez o Legal Labs, a doutora Luzia, a gente construiu tudo isso, para que melhore mesmo a qualidade de vida da população. À medida que os maus pagadores, os que não pagam suas dívidas e deixam os outros bons pagadores sem ter a destinação do dinheiro público para as escolas, para os hospitais, para a gestão pública mesmo, a gente quer melhorar, quer entregar a melhor eficiência para esses que têm mais dificuldade de atingir a sua finalidade, que é cobrar o do devedor tributário, que é naquela dívida que ele não pagou os seus impostos, que é para que consiga entrar esse dinheiro no caixa. É a arrecadação que é o foco importante aqui. Quem é a equipe que está desenvolvendo a ferramenta, a doutora Luzia, e está tocando o Legal Labs? Legal. Então, a gente tem um grupo de professores do direito, alunos do direito, são especialistas muito profundos, muito especializados, são pessoas muito especializadas no ramo do direito. E temos especialistas de desenvolvimento, que são engenheiros de software, estudantes de engenharia de software e engenheiros de computação. Então, a gente está hoje com 16 desenvolvedores, 16 engenheiros aqui dentro, trabalhando para o desenvolvimento. Então, é no diálogo entre o mundo do desenvolvimento, o mundo da TI e o mundo do direito, conhecimento diário, conhecimento de indústria, conhecimento do negócio em si, o que é a execução, que a gente consegue que esses desenvolvedores entendam cada vez mais qual é a dor desse mercado, para que eles possam fazer, construir, eles não, todos nós juntos, possamos construir dentro da doutora Luzia o melhor sistema adequado a esse problema jurídico. O que consiste em botar a tecnologia, a engenharia de software, a computação, nesse mundo jurídico? O que é que vocês têm que fazer exatamente, ou já estão fazendo? Essa interação entre a engenharia de software e essa aplicação jurídica é uma coisa bem interessante, que a equipe mesmo identificou como uma coisa bem produtiva, porque o mundo jurídico hoje, ele precisa de uma disrupção, ele precisa de inovar com relação a gerenciar esse processo de enviar petições, produzir as petições, tem muita coisa replicada, e quando a gente pensa no computador, ele é efetivo mesmo em fazer esse tipo de tarefas. O que é o sucesso dessa empreitada que você imagina? O que é que vocês acham aqui que deu tudo certo? Ah, dar tudo certo seria realmente a gente conseguir extrair informações que não são visíveis para um procurador, por exemplo, e uma procuradoria, por exemplo, não sabe onde estão os seus processos. Isso já é uma vitória. Mas agora, conseguir mesmo chegar lá, seria realmente conseguir extrair uma petição automaticamente de uma decisão do juiz. Porque aí você tem geração de texto, você tem vários outros problemas que são um pouco mais complexos. Isso seria... Isso é o que vocês estão ensinando a doutora Luzia a fazer, e é o que vocês imaginam que ela vai conseguir fazer na procuradoria daqui a alguns dias, é isso? Alguns dias a gente ainda tem que ver, sempre obstáculos existem. E o que a gente... É o nosso objetivo realmente ter que tirar o procurador que podia estar trabalhando em casos bem mais específicos e bem mais... Que necessitam de conhecimento, ao invés de ele estar trabalhando com coisas repetitivas que os estagiários mesmo têm que fazer, porque é uma coisa repetitiva que eles sempre têm que fazer. Eles não sabem em que processo atacar, exatamente. Embora o primeiro alvo da doutora Luzia sejam as execuções fiscais, os responsáveis pela iniciativa lembram que há grandes clientes para processos repetitivos também no mercado privado. Caso de empresas que concentram muitos consumidores, como bancos, varejo online e operadoras de telecom.